Vamos de vôleibol, a turma das antigas resolveu voltar às quadras e olha, deu tão certo que a federação realizou o campeonato 30 a mais para jogadoras com mais de 30 anos de idade e as meninas do vôlei, time campeão da temporada passada, pegou gosto pela coisa e segue em ritmo de treino de olho nas próximas competições. O time meninas do vôlei não para. A gente treina a terça e quinta umas duas horas cada dia e no sábado também umas duas horas, então são seis horas mais ou menos semanais. E o técnico confirma. A gente tem um calendário aí para algumas competições, estamos se preparando e dependendo de competição elas estão aqui para aprender o vôleibol e se divertir com essa modalidade. O time foi formado há nove meses, somente as que tem mais de 30 anos podem participar, algumas já jogaram vôlei na adolescência e se reencontram aqui no esporte. É um grupo bem unido, é um grupo bem legal, tem meninas que jogaram comigo na época do colégio, ou seja, a gente se reencontrou quase 20 anos depois e a gente tem treinado bastante, tem corrido bastante, feito por onde e estamos aí para poder competir e participar de novo dos próximos campeonatos. Eu sou apaixonada pelo vôlei desde criança, criança, adolescência, sempre foi minha grande paixão, jogava na escola e 20 anos depois eu me reencontro com esse esporte que eu tanto gosto e estou aqui feliz da vida. Atualmente o time é o campeão estadual e se depender das meninas o título vai permanecer.